É possível estudar exclusivamente por meio de questões e ser aprovado em provas e concursos públicos? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Tiago Pereira, sou auditor da Receita Federal, fui aprovado com 24 anos em 16º colocado, depois de sim muitas reprovações, fracassos, tentativas e erros, e há 8 anos eu auxilio pessoas a terem domínio emocional nos estudos, dominar a sua rotina, foco, produtividade, disciplina e as estratégias de aprendizagem acelerada e neurociência para potencializar a sua memorização, o seu foco e a sua concentração. Então seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, será inscrito a partir de hoje. Clica aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like e coloque aí um comentário. Coloque de onde você é, qual concurso você estuda e principalmente qual que é a sua dúvida, qual que é o seu desafio e talvez também a sua dica, o que você gostaria de ver aqui no meu canal. Coloca aqui nos comentários e vamos junto, vamos para cima, vamos começar sobre como estudar por questões. Tiago, será que é possível estudar exclusivamente por questões e ser aprovado no concurso público? Como será que eu faço isso? Quais são as dicas, estratégias, macetes? Como utilizar as questões da melhor forma? Vamos lá. Primeiro, qual que é a forma que a grande maioria das pessoas estudam e talvez você também segue este caminho, já seguiu este caminho, principalmente quando nós somos iniciantes, eu também segui este caminho. E é um caminho natural, mas é um caminho errado para fins de aprendizagem. Você começa assistindo vídeo-aulas, se você compra lá uma vídeo-aula ou você pega vídeo-aulas gratuitas na internet, começa por aulas, vídeo-aulas de algum assunto, de alguma matéria. Depois que você assistir uma vídeo-aula, você vai para o material teórico, aí você lê todo aquele material teórico e você lê todas as páginas e grifa, mais do que não grifa, né? Na verdade, fica tudo importante, tudo grifado, tudo colorido e você já começa a achar um pouco estranho. Peraí, será que realmente tudo isso é importante ou eu que estou marcando demais? E por fim, você vai para as questões. E aí quando você chega nas questões, você erra muitas questões, você percebe que não aprendeu nada e você também percebe que às vezes grifou coisas que não deveria e não grifou coisas que realmente estão em questões de provas anteriores, de concursos anteriores. Você talvez já fez esse caminho. Infelizmente, é um caminho que a grande maioria das pessoas começam, mas faz você perder muito tempo, gastar muita energia, fazer muita coisa desnecessária e o método que avalia o teu aprendizado, que é o teu desempenho, que é a resolução de questões, que é você realmente saber marcar o xizinho no lugar certo, você deixa lá por último. E até chegar lá, você já perdeu muita energia, foco, concentração, tempo de estudo, marcou em excesso, se confundiu, criou frustração, ansiedade, dúvida, insegurança e você acaba prejudicando os três pilares da aprovação. O pilar emocional, o pilar rotina, produtividade, performance na tua vida, nos teus estudos e o pilar estratégias de estudos, porque você está utilizando a estratégia errada. Vamos inverter isso a partir de hoje e eu vou te ensinar um pouquinho como que você faz isso utilizando as questões. Mas antes, vem aquela grande pergunta. Tiago, é possível ser aprovado exclusivamente resolvendo questões? A minha resposta é, na teoria, sim. Resolver questões é a melhor forma que você tem de perceber que o quanto você acha que sabe, na verdade, não é uma verdade. Você sabe muito menos do que acredita e você não aprendeu metade do que acredita que tinha aprendido só vendo videoaulas ou só lendo conteúdo. Porque as questões te fazem ter que lembrar o conteúdo de fato, o que você dominou, o que você aprendeu e não fica preso somente na falácia textual, na fluência textual. Quando você bate o olho, você acha que sabe numa revisão, num material teórico. Ou ouvindo o professor, parece tudo mil maravilhas, parece que você entendeu tudo. Você vai chegar nas questões e percebe que não é bem assim. E isso é ótimo, tá? Eu já te adianto que esse momento de frustração, de perceber que você não sabe o quanto acredita que sabe, porque as questões vão te dar esse chute no estômago, esse tapa na cara, isso é maravilhoso para o aprendizado. Mas é para isso, principalmente, que servem as questões. E claro, existem algumas outras funções das questões e eu vou falar sobre isso nesse vídeo mais para o final. Eu vou te dar três dicas sobre como resolver questões, três formas de utilizar as questões, quais são os três tipos diferentes de questões e também vou te dar algumas dicas muito práticas e objetivas de como você performar, talvez cinco, dez vezes mais nos teus estudos, utilizando questões da forma correta. Agora eu te falei, é possível, na teoria, estudar exclusivamente por questões. O grande problema primeiro é, Tiago, mas o que significa estudar? Estudar é o ato de você pegar um conceito, dominar, compreender aquele conceito e conseguir aplicar aquele conceito, utilizar ele na sua vida num momento futuro. E para isso, você tem que conseguir, de fato, compreender aquilo, estudar aquilo e as questões podem te entregar a esse nível de profundidade. O problema é você entender que, na verdade, estudar por questões não é o simples fato de você pegar questões e ficar respondendo e ficar fazendo e, ah, com o tempo eu vou aprender. Eu vou resolver questões, vou resolver questões comentadas, resolver, resolver, resolver e, automaticamente, quase que por osmose, por repetição, o repetir questões comentadas, resolver questões comentadas deliberadamente, vai me fazer aprender. Se você acredita que é dessa forma que é estudar somente por questões, não vai dar certo. Aí eu te digo, você não vai conseguir somente fazendo isso. Talvez você até consiga chegar num certo nível de desempenho, mas eu já te adianto que para que você consiga ter um desempenho bom nos estudos somente resolvendo questões, pegando questões comentadas deliberadamente e fica resolvendo e resolve, e resolve, e resolve, e lê comentário, e resolve mais uma, e lê comentário, e resolve mais uma, você vai ter que passar por um processo que eu já te adianto. É um processo doloroso, é um processo muito mais difícil, é um processo quebrado, onde você vai ter ali conhecimentos aleatórios, quebrados, até mesmo dentro de uma matéria, e você vai ter que ter controle emocional, porque você vai ter que entender ali que, não, tá tudo bem, eu vou errar muito mais do que acertar, vai parecer que eu sou um analfabeto funcional, vai parecer que não tá adiantando, eu vou ter que me contentar, às vezes, com um pequeno comentário da teoria e acreditar que aquilo ali somente é importante. Você vai ter que saber lidar com esse quebra-cabeça, porque você vai ter pequenos pedaços da matéria de forma fragmentada sendo apresentados pra você, dentro da mesma questão, no comentário de cada alternativa, em várias questões, então você vai ter que ter essa paciência de pegar essas pecinhas e você ir montando esse quebra-cabeça da teoria, pra você ter toda a teoria ali condensada, e você ter que também selecionar questões e saber como selecionar essas questões pra que você consiga ver toda a teoria somente por meio daquelas questões. Existe toda essa estrutura por trás de estudar exclusivamente por questões, além de você precisar de um ótimo planejamento, pra você ter produtividade nesse processo, pra você conseguir ter um controle emocional no processo. Não é fácil pra qualquer um. Na verdade, é muito difícil fazer dessa forma. Existem sim alunos que conseguem, mas eu digo que é a minoria da minoria. Não chega nem talvez a 5, 8% do total de alunos que estudam pra concurso. Pessoas que por algum motivo têm essa facilidade, já têm essa prática interna, até que inconsciente, já têm esse costume pelo histórico de vida, histórico de concursos, histórico de estudos, realmente têm essa facilidade. E ela consegue praticamente só estudar por meio de questões comentadas, sem quase nunca pegar o material teórico. Utilizar somente os comentários das questões pra ir formulando o seu material teórico pra revisão. E o cara manda brasa, a pessoa manda brasa, aquela menina vai, estuda, 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 estuda. Mas tem todos esses problemas e desafios no meio do caminho, que você vai ter que ter, de certa forma, já um domínio emocional, domínio de produtividade, uma estratégia de planejamento de estudo muito boa pra dar conta disso. Por isso que eu, Thiago, pessoalmente não recomendo que você acredite nisso, porque talvez você fique forçando isso demais, não é necessário fazer isso, e pouquíssimas pessoas, de fato, conseguem estudar exclusivamente por questões. Agora, sim, você deve... Desculpa, eu vou repetir de novo. Você deve resolver questões todo santo dia da tua vida, e, sim, existe um meio, uma técnica de você estudar por questões, mas, na verdade, você vai estudar a partir de questões. É diferente de somente estudar por questões. Você vai estudar a partir de questões comentadas, e você vai utilizar as questões como direcionamento pra você estudar cada vez mais, cada vez mais objetivamente, de forma mais direcionada, específica, e existem muitos benefícios neurocientíficos em relação ao uso das questões pra você evoluir nos teus estudos, memorizar melhor e aprender mais rápido. Então, é sobre isso agora que eu quero te explicar dicas, técnicas e macetes pra você estudar por questões, no sentido de, a partir de questões comentadas, eu vou estudar o material, e, sim, vou utilizar material teórico, e, sim, se necessário, vou utilizar videoaula, vou utilizar o comentário das questões, vou utilizar a lei seca, porém, todo o meu estudo, ele será pautado em questões. Vamos lá, que eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. O que fazer, então, pra estudar a partir de questões, e ter qualidade na resolução das questões, estudar as questões da forma certa, utilizar os comentários da forma certa, e saber a hora certa de usar as questões. Principalmente esse último, é fundamental você entender a hora certa de usar, quando usar, por que usar, e de que forma usar as questões. É uma das ferramentas mais poderosas de aprendizado, de revisão, de consolidação de conteúdo, de recordação, mas você tem que saber utilizar, ou saber utilizar ainda melhor. Primeira dica, resolva questões todos os dias. Sim, você precisa resolver questões todos os dias. Eu sempre digo que o teu dia de estudo, e a tua meta de estudo de cada matéria, ela tem que ser CPR, tá? C-P-R. Conhecimento, Prática e Repetição. Então, você tem que ter o conhecimento, o estudo, você tem que ter a prática, que é a resolução da questão, e você tem que ter a repetição, que é a revisão. Agora sim, você pode utilizar as questões nesses três momentos. Não necessariamente o conhecimento tem que ser o estudo teórico somente do PDF, ou somente da videoaula. Você pode também utilizar as questões no conhecimento. Na prática, é a resolução de questões, e a revisão, a recordação, você também pode utilizar as questões para nortear a tua revisão. Mas utilize também, segunda dica, sempre questões comentadas. Quando você tem os comentários, eles vão te mostrar o conteúdo que você ainda não sabe, eles vão te mostrar de fato o conteúdo que vai cair, ou que já caiu, ou que é mais cobrado. E se você pega uma questão sem comentário, muitas vezes é complicado demais, você tem que ficar caçando conteúdo, descobrir onde é que está, você perde muito tempo. O comentário da questão já está ali bonitinho para você, dizendo qual é o assunto, o que é importante, o que não é importante, e isso é fundamental. Use sempre questões comentadas. Claro, quando você for resolver, para tentar acertar ou não, não olhe o comentário, senão fica fácil, senão você está se auto-enganando. Mas o comentário da questão, ele é fundamental para te direcionar nos estudos, para te auxiliar nessa seleção da teoria, estudo da teoria, revisão da teoria, que você consegue otimizar o tempo, em vez de talvez ler várias páginas para entender aquilo, o comentário da questão te traz aquilo de forma objetiva, resumida, esquematizada, e você poupa tempo, poupa até energia mesmo, também nos teus estudos, tá bom? Terceira dica, você precisa, quando você vai utilizar mais questões do que estudo teórico, criar resumos dessas questões. Você vai resolver ali 20, 30, 40 questões por dia ou mais, se você não criar um resumo, a partir do comentário dessas questões, e um resumo de forma objetiva, com palavras-chave daquele comentário, para você se recordar os principais pontos, imagina você ter que revisar tudo isso de novo, ficar caçando as questões que você resolveu, aonde que estava, de qual matéria, de qual assunto, de qual foi a questão que eu fiz, de tal a tal, dentro de sistemas de questões, ou livros de questões, você vai perder também muito tempo, não vai ser produtivo. Então, conforme você for resolvendo questões, estudando a partir delas e dos comentários, você precisa ir criando um resumo, de cada matéria, sobre aquelas questões, para você realmente ter o conteúdo resumido em algum lugar, para quando você for revisar, você também ter ali um material direcionado, rápido e objetivo. Mais uma dica interessante, não resolva um bloco de questões extremamente grande, de uma matéria, de uma vez só. Isso não é produtivo. A neurociência já nos mostra, que quando você pega um conteúdo, e você intercala esse conteúdo, com outros conteúdos, e você cria um espaçamento, entre esse conteúdo, você aprende mais. Então, ao invés de você estudar uma hora e meia de questões de direito constitucional, depois uma hora e meia de questões de gestão pública, depois uma hora e meia de questões de contabilidade, não. Estude 30, 40 minutos de constitucional, vá para a gestão pública, volta para a constitucional, vai para a contabilidade, volta para a gestão pública. Quanto mais você intercalar os conceitos, intercalar as matérias, melhor vai ser para você. E você pode, inclusive, intercalar entre matérias, você pode intercalar entre assuntos da mesma matéria, mas isso é fundamental para você potencializar a sua memória, para você consolidar melhor, tá? Parece um pouco estranho, pode até parecer que fica meio bagunçado, mas eu te garanto, para fins de memorização de médio e longo prazo, que é a memória que você precisa para passar no concurso, isso é muito mais vantajoso. Você se cansa menos, você tem um dinamismo maior, e você tem uma concentração, memorização e consolidação mais eficaz, e aí mais uma dica que eu te dou também, cuidado com o sobreaprendizado. Acho que você nunca ouviu falar sobre isso, talvez já. O sobreaprendizado é quando você está estudando uma matéria, resolvendo, por exemplo, uma lista de questões, e você resolve 20 questões. E digamos que naquelas 20 questões, você já viu o suficiente para entender aquele conceito, você já viu o suficiente para passar por aquela matéria, para pegar os principais pontos, mas você continua resolvendo, e você resolve 60 questões. Esse tempo a mais que você gastou, essas 40 questões a mais que você resolveu, elas não vão te adiantar de nada praticamente. Elas não estão mais te dando progresso, novos entendimentos, novos conceitos, reforçando nada. Ficou quase que uma repetição sem sentido. Isso é o sobreaprendizado. Você acaba passando do limite do aprendizado útil, e você começa a perder tempo. É uma coisa que não vai fazer diferença. Você vai perder tudo isso no futuro, porque aquelas 20 primeiras questões é onde você, de fato, evoluiu, aprendeu, se consolidou ali no conteúdo, teve a compreensão, e você só precisava daquilo. Mas você gastou mais tempo do que precisava, mais energia do que precisava. Então, cuidado. Aprenda a gerenciar isso. A minha dica é que você sempre busque ficar entre 15 a 25 questões, 30 questões no máximo de cada assunto, de cada aula. Não mais do que isso. É o suficiente para você treinar, consolidar, e depois, com o tempo, a cada ciclo de estudo, a cada meta, você vai resolvendo mais questões diferentes. E aí você, sim, vai utilizando mais questões. Então, a cada meta, eu vou resolver 15, 20 questões, depois eu resolvo mais 15, 20 do mesmo assunto, mais questões diferentes, até como recordação, como você perceber como que é cobrado de forma diferente, mas dessa forma é efetivo. Agora, querer resolver tudo junto, de uma vez só, não vale a pena, tá? Esse sobreaprendizado, ele não é tão ideal para você, não é tão ideal para a consolidação da memória. É um gasto de energia desnecessário e que você não precisa, tá bom? Não queira ser aquele cara que, ah, eu tenho que resolver todas as questões do PDF, todas as questões do material, senão eu estou deixando para trás, senão eu não estou fazendo direito, senão eu não estou estudando com qualidade. Não. Qualidade não é quantidade, tá bom? Próxima dica, conforme você for resolvendo questões, tenha atenção ao tempo. Comece a perceber quanto tempo você leva para resolver questões, especialmente de cada matéria. Você, no dia da tua prova, no teu concurso, você terá um tempo estabelecido para resolver uma média, três, três minutos e meio por questão, normalmente fica algo em torno disso, considerando o tempo de gabarito e assim por diante. Então você precisa ter atenção a isso. Eu nunca fui de resolver simulados em casa, eu acho que não é necessário, mas se você resolver questões todos os dias e você sempre se dar atenção ao tempo de resolução, isso também já vai treinar você para fins de prova. Não, eu estou sempre na média de três, três minutos e meio, contabilidade e exatas, por exemplo, é normal você às vezes ter seis, sete, oito minutos, mas você vai perceber que tem matérias que você vai ter uma média de um minuto, um minuto e meio, então elas se compensam no final, no dia da tua prova. Atenção ao tempo de resolução, mas não se preocupe com o tempo como prioridade, porque isso acaba te levando às vezes para quantidade e velocidade. Foca sempre na qualidade, que a velocidade e quantidade ela vem com o tempo. Eu só estou dizendo para que você tenha sempre uma luzinha acesa ali para ficar de olho no teu tempo de resolução, para você ter consciência de que precisa melhorar, pode melhorar e vai melhorar. Vamos para cima? Próxima dica. Quando você for resolver questões, seja você só resolvendo questões, seja você estudando uma teoria e depois resolvendo uma lista de questões, como muita gente faz e também eu acredito que é o método mais correto e funciona muito bem, apesar de que eu vou te ensinar como inverter, digamos assim, mas na verdade potencializar esse aprendizado por meio das questões que você está resolvendo no final, você vai fazer algo diferente para melhorar ainda mais. Existe algo chamado efeito teste. O que é o efeito teste que a neurociência explica? Quando você testa o teu conhecimento e você tem ali o resultado, o feedback, você vai criar algumas emoções em cima disso. Emoção da vergonha, emoção da curiosidade, emoção do interesse, emoção da frustração de caramba, eu errei, pô, não queria ter errado isso, por que será que eu errei? Tá vendo? Emoção, emoção e emoção, curiosidade, interesse, vergonha, frustração. E esse efeito teste, principalmente quando você tem um certo atraso no feedback, você potencializa ainda mais, você reforça ainda mais a consolidação da memória. Quando você erra uma questão, você aprende mais. É basicamente isso. Ame o erro. Quando você erra uma questão, você aprende mais. E se você resolveu uma questão, teve um período de tempo, e depois teve o feedback e você errou, o aprendizado, ele é ainda mais forte, ainda mais consolidado. É como se, quando você resolve uma questão e acerta, e faz revisões, a conexão neural, ela tivesse essa largura aqui, de quatro dedinhos. Então, ela é uma conexão que você tem ali em formação, ela é forte, mas talvez, se você deixar de ver muito tempo, ela vai começar a se dissolver. Quando você faz questões, tem um erro, erra, se sente mal por aquilo, ou se sente curioso, interessado, entender por que você errou, o que eu errei, e depois você tem o feedback, eu errei por causa disso, 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 e aí você vai lá e se debruça sobre o erro, entende o erro, por que você errou, o que você errou, a sua conexão é assim, ela é muito, muito mais forte, e aí você quase não consegue mais desfazer. Eu tenho certeza que muitas questões que você errou hoje, ficou pé da vida por que você errou, e foi lá e viu por que você errou, analisou, teve o feedback, teve a explicação, entendeu, você nunca mais esqueceu, ou esqueceu muito menos do que algumas outras que você acertou rapidamente. Então, esse efeito teste, ele é poderosíssimo, e se você tiver um pequeno delay, é ainda melhor, esse espaçamento entre a resolução e a correção, o feedback e o entendimento do por que você errou. O que você pode fazer? Resolve questões, dá ali cinco minutinhos, dez minutinhos, vai tomar uma água, vai tomar banho, vai comer, vai jantar, faz qualquer coisa, e depois corrige, não faça de imediato. Esse pequeno delayzinho já é poderosíssimo para o teu aprendizado, muito poderoso mesmo. E existe mais um efeito teste que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, que é o que vai te ajudar, que é você utilizar as questões no início, ainda que você chute todas as questões e erre tudo, e a partir disso, você de fato entra nos estudos. essa inversão de primeiro resolver questões, despertar o interesse, caramba, eu vi isso, isso, isso na questão, não faço a mínima ideia do que é isso, o que será que é isso? Nossa, eu chutei dez questões e errei nove, deixa eu ver as que eu errei, pô, mas o que será que é isso? Onde é que será que está isso? Como é que será que isso funciona? E você depois vai para os estudos? Isso é poderosíssimo, a gente já já vai falar sobre isso, é o principal desse vídeo, eu vou deixar para o final para falar com carinho, porque eu quero que você entenda todas as dicas e essa é a cereja do bolo, para você utilizar a partir de hoje nos teus estudos para aumentar ainda mais a eficiência da sua resolução de questões. Última dica rápida antes da gente entrar nesses conceitos e antes, na verdade, de eu falar dos três tipos de questões e das três formas que você pode utilizar as questões, que é o supra-sumo desse vídeo, crie uma lista de questões certeiras. O que seria isso? Conforme você for aprendendo, conforme você for resolvendo questões, conforme você for evoluindo, você vai perceber que existem algumas questões que elas funcionam quase como um resumo de determinado assunto inteiro. Às vezes, uma, duas questões, você consegue quase que resumir uma aula inteira, porque você tem ali alternativas que trazem para você uma gama de conteúdo muito grande. Essas são questões certeiras. E com o tempo, quando você for criando uma lista dessas questões, talvez você vá ter ali 15, 20 questões, 30 questões, que com elas você consegue quase que revisar, por exemplo, a matéria inteira do seu concurso. A matéria inteira de direito tributário, a matéria inteira de civil, a matéria inteira de matemática. Com 15, 20, 25, 30 questões. Porque são questões certeiras. É como se em cada alternativa, ali, A, B, C, D e E, ele trouxesse um pedaço muito importante de um conceito, outro, 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 aí você tem isso em todas as questões, e você tem uma revisão do edital, muito, quase que inteira, por meio de poucas questões. Você não vai precisar de 100, 200, 300 questões. Essas questões certeiras, elas são quase que um resumo da aula, um resumo de um assunto, um resumo de um tópico. Você vai encontrá-las com o tempo, isso acontece e elas existem. Então, conforme você for encontrando e perceber que são questões muito densas, começa a criar um caderno de questões certeiras, tá? Porque elas vão te dar esse resumo muito rápido e vão te ajudar na revisão da matéria, especialmente no pós-edital. e isso também passa por você sempre analisar os seus erros quando você errar uma questão, o que você errou, por que você errou. Eu vou fazer um outro vídeo quais são as quatro formas pelas quais você erra uma questão. Você só pode errar uma questão por quatro motivos e quando você entende esses quatro motivos, você pode mudar completamente o teu desempenho somente fazendo essa análise. Isso vai ficar para outro vídeo, não é o foco desse vídeo, mas vai ser algo que vai realmente também transformar a forma como você enxerga as questões. Passado isso, quais são os três tipos de questões que você tem? Você tem questões que eu chamo de questões de direcionamento, você tem questões que são as questões de fixação do conteúdo e você tem questões que são de recordação e teste. Então, questões de direcionamento, questões de fixação e questões de recordação de teste. Tiago, que raios é isso que você está dizendo? Questões de direcionamento são aquelas que você vai resolver, na verdade, você não vai resolver a fundo, você vai passar o olho nelas antes de iniciar os teus estudos para direcionar os teus estudos e aí você vai passar ali durante uns cinco minutinhos o olho para depois estudar. Questões de fixação são as questões que você acabou de estudar e aí você vai refazer essas questões ou você vai resolver essas questões logo após os teus estudos. Estudou, resolve questões, questões que aparecem no meio do material, são questões para fixar melhor o conhecimento, não é para demonstrar o teu desempenho real, é para fixar o conhecimento. E por fim, as questões de teste, as questões de recordação, que aí sim, é aquele momento que você pega talvez hoje só uma lista de dez questões de um assunto que você estudou semana passada e você resolve essas questões sem ver a teoria, para você realmente ver o teu desempenho real. Essa é a questão de recordação, essa é aquela questão para você testar mesmo o seu desempenho. Basicamente, são os três momentos que você utiliza a resolução de questão. Agora, eu tenho certeza que talvez você nunca utilizou a questão número um, a questão de direcionamento. E esse é o supra sumo, essa é a cereja do bolo desse vídeo. Quando você aprende e começa a utilizar a questão de direcionamento, tudo fica mais fácil nos teus estudos e você estuda mais rápido, estuda melhor, com mais eficiência, de forma mais direcionada e acelera o teu desempenho, acelera o teu aprendizado. Vamos falar sobre isso agora. Lembra que no começo do vídeo eu falei para você as pessoas pegam o vídeo-aula, depois elas estudam a aula, grifam tudo, para depois ir para as questões e perceber que fez tudo errado, grifou coisa demais, não grifou o que deveria, perdeu muito tempo? Então, por quê? Porque você não fez o caminho contrário. Na verdade, não é o caminho contrário, é você pegar as questões e você incluir também aqui no meio, no começo. Então, é questão, estudo, questão. É exatamente isso. Questão, estudo, questão. É a partir disso que você tem que estudar. Isso é estudar por questões. Aí sim, vai ser válido, aí sim, vai ser extremamente eficiente. Mas não é estudar somente por questões, é estudar a partir de questões. A partir de hoje, antes de você começar a estudar qualquer material em PDF, ou até mesmo alguma videoaula, pegue durante cinco minutinhos iniciais as questões referentes àquele material. Então, você tem ali aula 4 de direito processual penal. Você vai no final e pega ali cinco minutinhos e passa o olho nas questões e dá uma olhada nas questões. Ah, essa questão aqui está falando sobre os princípios do processo penal, aqui tem a definição de processo penal, aqui tem os envolvidos, aqui tem isso, aqui tem um prazo tal. Caramba, como será que são esses prazos? Nossa, quem realmente será que são as pessoas envolvidas no processo penal? Aqui tem as etapas, nossa, as etapas, as etapas tal, tal, tal. Será que é isso mesmo? Será que não é? Por que isso? O nosso cérebro, ele gosta do conhecido. Quando você faz um sobrevoo primeiro nas questões comentadas, quando você faz esse sobrevoo final nas questões comentadas e depois você vai para o material, o teu cérebro não tem aquela ideia de assim, meu Deus, o que eu vou ver? Meu Deus, eu vou avançar um monte de página, eu nunca vi nada disso, eu estou perdido, o que será que é importante? Será que eu tenho que marcar tudo? Será que isso é importante? Será que não é? Você não vai ter esse sentimento, essa sensação de tudo é importante, tem que grifar tudo, tudo parece legal, tudo parece principal, tudo vai cair, não é assim que funciona. Por isso que você, no início, pega as questões, sobrevoa as questões, dá uma olhada em algumas questões, resolve algumas, no chute mesmo, no que você acha que pode ser, e dá uma olhadinha, fica com isso ali ligado na tua mente, essa questão falou sobre o princípio, essa aqui sobre as etapas, essa aqui sobre os agentes envolvidos, essa aqui sobre isso, sobre aquilo. legal, então, eu sei que é mais ou menos isso que eu tenho que caçar nos estudos. Você já está direcionando o teu foco, você está dizendo para o teu cérebro, olha, isso aqui é importante, isso aqui está sendo cobrado, vamos caçar isso nos estudos. Aí você vai para os estudos ali do PDF e começa a estudar. Você já vai perceber que vai ficar, é como se o teu cérebro já começasse a caçar aquelas informações, você vai começar a grifar menos, porque você já vai começar a ser guiado pelas questões dos concursos, você vai estudar com mais direcionamento, você vai estudar com mais eficiência, você vai já reforçar, inclusive, porque é como se você já soubesse um pouquinho daquilo, porque você já viu aquilo, aí você vai para o material, estuda, já está reforçando aquilo, porque você já sabe que tem que saber daquilo. E aí você estuda, e aí no final, você vai e resolve as questões de novo. Então, você viu as questões quase que três vezes, você viu no começo, sobrevoando elas, você viu durante os estudos, porque você se lembrou da questão, vendo a teoria, e você viu as questões no final, refazendo elas como fixação do conteúdo. Façam isso a partir de hoje, e vai mudar da água para o vinho o estudo de vocês. Essa é uma forma magnífica de você utilizar questões, e aí sim, você está estudando por questões comentadas, a partir de questões. Leia a questão, você pode até ler um comentário, veja como é que o comentário aborda, o que é principal, aí se você achar necessário, vai para o material teórico, estuda, grifa no material teórico para você ter os seus grifos, vai depois no final, resolve a questão de novo. Você pode utilizar, se você perceber depois que o próprio comentário está muito bem fundamentado ali, talvez o próprio comentário já pode ser o teu grifo, tá bom? Mas isso é fundamental. Questões no começo para direcionar, questões no meio para fixar, e questões depois para reforçar e para consolidar. Isso é o jeito certo de estudar por questões, claro que pode ser que você seja aquela pessoa que consiga estudar só por questões comentadas, mas é a minoria, e você não tem que fazer isso, não é obrigatório. Se você fizer o que eu estou te falando, de começar a usar as questões no começo para depois ir para uma videoaula, para depois ir para o material teórico, direcionado a partir do que o teu cérebro viu ali nas questões, você já está acelerando muito os estudos, você já vai começar a grifar menos, porque você vai grifar melhor, você vai começar a perceber que muita coisa no material você pode meio que passar rápido, porque aquilo ali é estrutura textual para você criar o material escrito, você vai direto nos pontos principais do PDF com base no que as questões cobram e você consegue ter marcações muito mais eficientes, tá bom? Resolver questões, ter questões nos teus estudos, no começo, no meio e no fim, é a melhor ferramenta que você tem de direcionamento, de eficiência nos estudos e de reforço do teu aprendizado. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa teu like aqui, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, para você ter notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui para você e deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, como que você estudava até hoje, qual que é a sua dúvida, qual que é a sua pergunta. Vamos para cima, vamos junto, seja consistente, seja intencional e foca no processo. O teu resultado, a tua aprovação, ela é mera consequência. Vamos viver o processo da melhor forma e fazer dele o nosso dia a dia com paixão, com entusiasmo, com intensidade. Ame o processo e a tua aprovação é consequência. Um forte abraço e até mais.